Fala Fiel, beleza? Estou aqui para fazer o pré-jogo de Coritiba e Corinthians. O jogo acontece hoje no Couto Pereira, às 21h30. Mas antes de trazer as informações, se você for novo por aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative as notificações e bora lá falar deste último jogo do Timão. Corinthians chega a Coritiba sem Cássio Renato Augusto e mais desfalques. Timão enfrenta o Coritiba nesta quarta-feira pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians já está em Coritiba para a última rodada do Campeonato Brasileiro. A delegação chegou na capital paranaense na tarde desta terça-feira. Desfalcada para o jogo desta quarta contra o Coritiba no Couto Pereira, sem presença de público. O desembarque confirmou que quatro jogadores foram poupados e são desfalques para o jogo. Cássio, Juliano, Maicon e Renato Augusto não viajaram com o grupo por opção do treinador. Exceção de Cássio e outros três têm pendências contratuais a serem resolvidas neste fim de ano, já que estão na reta final do vínculo. Ainda há outros quatro desfalques já confirmados por lesão ou suspensão. O zagueiro Lucas Veríssimo foi expulso na rodada passada, enquanto o volante Gabriel Moscardo levou o terceiro cartão amarelo. Ambos seriam titulares. Já os meio-campistas Matias Rojas e Rony têm problemas médicos e também não jogam. Por fim, o lateral esquerdo Fábio Santos encerrou sua carreira na rodada passada e, portanto, também não viajou com a delegação. Voltaram à lista e viajaram com a delegação. O volante Fausto Vera recuperado de lesão no tendão de Aquiles e Yuri Alberto cumpriu suspensão contra o Inter. Um provável Corinthians pode ter Carlos Miguel, Fagner, Gil, Caetano, Matheus Bidu, Cantígio ou Fausto Vera, Juan Oliveira, Matheus Araújo, Wesley e Yuri Alberto e Romero. Estão aí as informações desta partida. E um Corinthians desfalcado na última rodada. Não corre risco nenhum de cair para a segunda divisão. E agora esse time segue para jogar a última rodada desfalcado. Um jogo contra o Curitiba, que já está rebaixado. Então o Corinthians já planeja o futuro. Já prepara o planejamento para o ano que vem. Com o novo presidente, Augusto Melo. Então o Corinthians segue para encerrar o Campeonato Brasileiro e começar o planejamento novo para o ano que vem. Então é isso. Um grande abraço a todos. Se inscreva no canal, deixe seu like e valeu!